Notícias rápidas do Flamengo. Marcos Braz dá ultimato no Olimpique para contratar Gerson. Fala, torcida rubro-negra. Quer ficar ligado em todas as notícias do Mengão? Então inscreva-se nesse canal. O Flamengo fez a primeira proposta de 9 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. Mas o Olimpique não aceitou. Então Marcos Braz fez uma reunião de última hora com a diretoria do time francês. O Flamengo aumentou o valor para 10 milhões de euros, cerca de 57 milhões de reais. Agora temos que esperar a resposta do Olimpique. Se ele vai aceitar a proposta ou não. Vocês querem que Coringa volte para o Flamengo? Deixe nos comentários a sua opinião. E não esqueça de se inscrever no canal para saber todas as notícias.